Ahem 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 Fala galera E aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG Trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje galera Estou trazendo um novo top 5 pra vocês Hoje é o top 5 de Addams de Naruto Mais tops recentes Sim galera, todas essas Addams são os Addams Mais atuais possíveis Que eu trouxe pra vocês, peço apoio de deixar Aquele like e fere, se inscrever no canal Se for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo Galera, então bora pra essa Top 5, na verdade, pra esse Top 5 galera, então galera No nosso quinto lugar temos a Naruto WC Uma Addams que sempre tá nos tops Todos os canais, claramente É uma Addams muito top Mas resumidamente, eu vou resumir todas as Addams Eu tenho um sistema de menu aqui Qual você pode tá escolhendo um clã, eu estou na versão Light galera, mas também tem a versão em HD Escolhe um clã, usa esse Inconezinho e troca pelo clã que você escolher Bem básico, tem uma kunaizinha Aqui ó, tem comidinha que você pode tá E tem uma kunaizinha e o menu galera São os itens iniciais que você vai começar Na Addams galera, itens básicos De quase todas as Addams Essa Addams, resumidamente, temos aqui Os Baryons, temos aqui a família do Hini, do Byakugan, Karman Mangekyou, tem os mantos De biju aqui, temos o MK1, MK2 aqui ó Os Baryons, todas as bijus Terão seu próprio Baryon, Kurama, Matatabi São Goku, todas elas Também temos todas as gerações de Biakugan, Biakugan normal, Biakugan ativo Biakugan selado, Jogun, Karma, Karma vermelho Karma preto, Karma branco Temos também esse daqui, o modo Otsuki e tal Temos aqui ó, o Karma Pra mostrar pra vocês Temos os Mangekyou, vai ter Mangekyou Danaka, Kaká, Shitashi, Shizui Até o meu Mangekyou Tem várias e várias Mangekyou Mais de 10 a 15 Mangekyou Diferente pra você utilizar Também vão ter os mantos de todas as bijus Na primeira e na segunda forma De todas as novas bijus E tal Temos também o MK de todas as bijus Deve ter os MK de cada um dela Kurama, Matatabi e tal E temos o MK2 que aí é o meu mais favorito Modo da Addams, muito lindo Os MK2 de todas as bijus Mas ainda na Kobo Além dos MK2, teremos o Tencing Gun Teremos os 8 portões Modo Rikudou Os Modos Senin As evoluções do Rining Gun Suzano E muito mais coisa galera Aqui ó Tem o Tencing Gun pra você utilizar Muito legal Tem aqui as formas do Kiba Aqui e tal Os 8 portões O Modo Rikudou De todas as bijus Os Modos Senin Modo Senin dos sapos Modo Senin da cobra Das lesmas e tal Todos os Rining Gun Rining Gun vermelho Rining Gun dourado Rining Gun azul E tal Rining Gun supremo do Sasuke Rining Sharingan Temos também outras Outras versões do Sharingan Aqui que tem o Sharingan normal De 1, 2 e 3 tomou E o Sharingan azul De 1, 2 e 3 tomou E aí os Suzano Terão toda a sua Primeira, segunda E terceira E quarta forma Que é a forma completa Do Suzano Todos os Magikyo Terá seu próprio Suzano Cada Suzano Será de uma cor diferente Terá Tem a Suzano azul Preto, amarelo E tal Você escolhe o Suzano De acordo com a cor que você quer Além disso Vai ter muitas outras coisas Tem aqui as Bandanas das Aldeiras E as e tal E muito mais mesmo É um addon muito top Bem completo E super leve Para você jogar No seu celular Galera No nosso quarto lugar Também temos essa addon Incrível de Naruto Um addon recente Que saiu há poucos tempos Também é um addon Bem completo Já está na sua Só está na sua primeira versão Mas tem muita coisa Pela uma versão só Temos aqui os MKs Rikudou Rinicharingan Manto Suzano Modo Senin Aí você vai ter todos os modos Senin Do sapo Da cobra Das lesmas Até partícula diferente Aí tem os Magikyo Sasuke Itachi Tem até o Magikyo Também nessa addon Temos também aqui o MK1 Muito lindo E o modo Rikudou Não tem o MK2 Mas tem o modo Rikudou Tem aqui os Rinigans Junto com os Magikyo Tinha o Rinigan Junto com o Magikyo Do Itachi Rinigan Junto com o Magikyo Do Sasuke Rinigan Junto com o Magikyo Do Kakashi E muitos outros E todas as evoluções Do Rinigan Rinigan vermelho Dourado Rinigan azul E tal Temos também o modo Shukaku Aqui E aí vai ter o manto Da Kurama E da Matatabi Também Forma 1 Forma 2 Também Temos aqui também Os Susan Todos os Magikyo Vai ter seu próprio Susan Os modos Senin Aqui cada um vai ter Um estilo diferente A família aqui Do Byakugan Karma Getsurigan Tensin Gan Aqui ó Também Haiten Tensin Gan Pra você utilizar Muito bonito Tensin Gan Eu gosto demais O Karma Também Suas evoluções E os mantos Das Bijus Aqui ó Pra você utilizar E os Byakugan Byakugan normal Byakugan ativo Byakugan selado Byakugan dourado Byakugan dourado selado E tal E uma variação enorme De modos aqui Diferenciada Pra você utilizar Modos bem legais E muito top mesmo Galera No nosso terceiro lugar Nós temos a Naruto Ultimate Ninja Versão 2.2 É um addon Também bem completa Tá com modos Trajes e roupas E muitas coisas Tem seu próprio sistema Aqui de menuzinho Que você pode escolher Um dos clãs aqui E você vai ganhar Um genkai Desse clã Ganhando um modo Aleatório Desse clã Deixa eu ponho aqui Rapidinho Sobrevência e tal Você pode ganhar um modo Aleatório Desse clã Eu ganhei Uma biju Eu ganhei uma biju Aleatória Aí Essa daqui não vê nada Então Eu ganhei o shukaku Aqui ó Shukakuzinho Pra me utilizar E tal Bem legal mesmo Essa addon Galera Deixa eu pegar aqui Deixa eu mudar de novo Criativo e tal Essa addon Também bem completinha Mesmo Temos primeiro aqui As roupas Tem vários trajes Aqui ó Trajes de Jonin e tal Vai ter do Kakashi Vai ter traje do Boruto Do Naruto clássico Naruto do Boruto Naruto Shippuden não tem Vai ter do Adicionado E modo Senin Do Sapos O do Sasuke preto E o azul também O da Sarada O da Sakura Também Aí tem também O dos Jonin Do Minato Também vai ter Do Madaru Do Hashirama Rock Lee E vários outros trajes Também tem aqui As bandanas Pra você colocar Da Aldeia da Folha Da Terra Da Névoa Até a bandana Da Aliança Ninja De quando aconteceu A Guerra Ninja Máscara Jambu Do Óbito E a do Óbito Da Guerra Aqui e tal Aí esse daqui É os básicos De roupas Aí tem algumas armas Que nem Gumbai Kunai E Rasengan E o Bastão De De Bastão Aqui do Naruto Quando ele tá No modo Rikudou Nessa Adão Também temos Os Bariões Aqui Aí vai ter Vários modos Tem aqui A família Do Hiningan Vai ter Modos Jutsus Também E tal Modo Tubarão Mk1 Mk2 Mk1 Mk2 Mk2 Mk1 Mk2 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 Pra você usar o Hini Sharingan Modo Deus Otsuki, Modo Rikudou E todas as formas do Hiningan E várias formas Senin diferentes Além do Suzano e todas as suas formas Aqui ó, vai ter o Suzano E aí vai ter o Suzano level 1, 2 e 3 E o Suzano completo, e os Modos Senin Vai ter o Modo Senin das Cobras, da Lesma Dos Sapos, Sharingan de um Tomoe 2 e 3, Hiningan, Hiningan Vermelho Hiningan Azul, Hiningan Dourado Modo Rikudou de todas as Biju Kurama, Matatabe, Modo Deus Otsuki Modo Deus Otsuki, Azul também Aí os Mantos level 2 E o Mantos level 1 das Biju E o Modo Rikudou E muito mais coisas galera É um addon bem completa de Naruto mesmo galera Por isso que ela tá no nosso terceiro lugar No lugar nós temos aqui Naruto Shield Eu não sei se é Shield, se é assim Ou Shift que pronuncia É um addon muito incrível Que me surpreendeu pela sua primeira versão E tá muito completa também Aqui ó, tem um sistema de menu básico Com você pra escolher um dos clãs Aqui eu vou escolher o Tisha e tal Aí você vai ganhar aqui o Sharingan de 3 Tomoe Aqui, claro Os olhos dessa addon são muito lindos Sério, muito lindos Os olhos dessa addon Essa aqui é um addon bem completa Com vários modos Vários Tem aqui vários mangue Aqui o Sharingan Hiningan, Hiningan Hiningan Susanos e tal Tá muito bonita Olha aqui ó O modo Olha aí Vai ter o Tenzingan Vai ter o Sharingan de 3 Tomoe Com Byakugan Byakugan do Jogando Boruto Mangue Kyoza Aqui, Hiningan Supremo do Sasuke Hiningan Vermelho Hiningan Supremo Vermelho Susanos aqui É um addon que realmente surpreendeu A qualidade da addon É uma qualidade surpreendentemente muito bonita Sério Uma qualidade muito bonita Pra uma primeira versão dele Tem pouca coisa que não se destaca nela Ela se destaca bastante Os olhos são realmente muito bem feitos e tal Uma quantidade de modo adequada Pra uma primeira versão do addon Não tem nem pouco demais Mas também não tem muita coisa aqui Tem uma variação muito boa aqui Até tendo o modo da família aqui Do Hashirama Que é uma coisa que ninguém nunca colocou O modo Senju aqui E tal Não tem o modo Eu acho que não tem o modo Senju da madeira Mas tem o modo Senju aqui ó Aí tem o Sharingan Tem o Sigan Várias revoluções do Hiningan Várias mangue Kyoza Aqui mangue Kyoza Os normais e eternos A família do Byakugan Vai ter aqui o Hiningan dourado Que você vai virar esse Otsuki Que lindo Lindo Muito bem feita A modelagem Textura Tem aqui o modo de ouro E tem algumas armas aqui também Nessa addon aqui Não falta nem arma Até arma tem nessa addon E tudo muito bem feito É um addon que me surpreendeu muito Quando eu vi Quando eu realmente fui gravar ela Ela me surpreendeu muito Que vale muito a pena Tô louco pra ver a próxima versão dessa addon Ela surpreendeu demais É muito boa Por isso que ela merece o nosso segundo lugar Galera Então galera No nosso primeiro e segundo lugar Temos aqui a Naruto Cristal 7.0 Galera Essa foi a última atualização Que saiu da Naruto Cristal Eu não entendo também Muita gente falou Não, não é 7.0 Sim galera É 7.0 Foi o que o Jed colocou Lá no site Então Eu só Não tenho nada a dizer Porque eu não sou dono da addon Então Não posso garantir Que é tal versão Porque foi o que ele Tava escrito lá Então Deve ser O que que temos na Naruto Cristal Naruto Cristal Basicamente Que é Pra quem não conhece É uma modificação Dada no Naruto Jed Sim Adicionando coisas Que nós sempre quis Mistura de modos Tipo Ah O modo Naruto Reverso O Karma Com O MK2 Com Karma O modo Jogan De dois olhos O Mankeykyou Izunaki Do Itachi Hini Sharinganda Kaguya Vários modos Que ainda não foi adicionado Na Naruto Jed Mas também Que é adicionado Nessa versão Só que da maneira Da Naruto Jed Sim Então não são lados Uau Fora do comum É como se ele criasse Por cima Aqui ó Vou mostrar alguns modos Pra vocês aqui E tal Pra vocês ver Tem bastante coisa Tem o que o Naruto Jed Normal tem Ué Eu não consegui Deixa eu pegar E tal Aqui Tem aqui o normal Da Naruto Jed Mas também tem outras Adicionações diferenciadas Aqui ó Tem aqui ó Os MK O MK Do Naruto Aqui level 2 Do Minato Tem esse MK Reverso MK level 2 Aqui e tal O MK2 Aqui do Minato O MK2 Com Akurama O Karma Borushiki O Deusotsuki Com Riniganda 10 Com Riniganda O Riniganda 10 Calas Mas o Karma Galera Tem uns modos Muito fora do comum Mas é bem legal Pra quem quer fazer um guerra Quem quer mais modos Diferente Do que normalmente Tem na Naruto Jed Vai gostar bastante Dessa versão modificada Porque tem muita coisa Que só tem nessa Não tem muita coisa Diferenciada aqui Que nem a Modo Zumaki Que ó Ela adiciona o Modo Zumaki E tal Aqui ó Das correntes Modo Zumaki Só com os olhos O Manequil do Hydra Ó O Manequil do Sasuke O Riniganda Evoluído O Riniganda Supremo Vermelho O Riniganda Mais Esse aqui e tal O Sharingan 3 Tomoido Kakashi Karma Mais Deus O Tsuki E tal Bastante coisa Diferenciada Essa lá Não tem galera Tem aqui o Suzano O Suzano Hydra O Suzano Hydra Suzano com Kurama Oito portões Tem aqui o Karma Do Jiren Tem aqui Esse aqui Tem Tinha até o modo Rinisharingan da Kaguya Que eu não É isso Eu acho que esse daqui É da Kaguya Deixa eu ver aqui Não Esse aqui é o Riniganda Supremo de dois olhos Tem aqui o modo Aqui o Karma Do Jiren Tem o Manequil do Sasuke Mais o Getsurigan Tem aqui o oitavo portão Tem aqui o Suzano Hydra Suzano com Kurama Que tal Tudo modificações Bem legais Algumas delas Já foram vistas Na Nos Guerra do Inei E tal Outras são Inovadoras Que nem aqui A juntação de dois olhos Para criar Dois olhos Diferente Para criar um novo olho E temos aqui a evolução Que nem aqui Tem o Manequil do Stash Level 2 Level 3 Aí vai aumentar um pouquinho A força Não vai ter diferença Mas vai ser mais forte Ó o Manequil azul Aqui e tal Aí Ó O Getsu Tem Singam Mais o Rinningan dourado Rinningan supremo Com Rinningan vermelho Sharingan de 3 tomou E azul O Rinningan Mais o Tem Singam Aí vai ter vários aqui Tirando o Jutsu Que vai ter aqui Vários Jutsus Diferente Para você utilizar Novos móveis Vai ser bem mais fácil Você conseguir Chakras Tem um sistema De Chakras Não De Um sistema De Oh meu Deus Não estou conseguindo Pegar o modo Aqui Ixi Está dando Uma pagada Legal aqui Mas está Um sistema Próprio De Chakras Que você derrota Alguns mobs E você vai conseguir Chakras Mais facilmente E tal Não tem aquela dificuldade Que você tinha normalmente No Naruto Jedi E muito mais coisa Galera Essa é a versão 7.0 Eu não sei galera Se eu vou postar primeiro Esse vídeo Ou vim te ensinando Como abaixar e instalar ela Mas caso eu tiver já postado O vídeo de como ensinar A baixar e instalar ela Eu vou deixar na descrição O vídeo Tá Mas então galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que tenham gostado Adon Top 5 Das atuais Melhores adons de Naruto Para você jogar Usar para guerra Ou fazer série E muito mais Para vocês Se vocês quiserem Eu trago de adons de anime Ou de Demon Slayer Dragon Ball Escolha o adon Que vocês querem Que eu traga mais top 5 Fala Ah PG Eu quero top 5 de Sei lá De adons de anime Não Eu quero top 5 de adons De dragon ball Não Eu quero top 5 de adons De pokémon Comente aí Que eu vou trazer Para vocês